Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com o cara que veio direto da Arábia Saudita, Bruno. E aí galera, hoje a gente teria aqui o Marçal, nossa terceira idade, mas ele não apareceu, cara. Aí eu já tô até meio preocupado aqui que ele não respondeu nem no WhatsApp e tal. E com a idade avançada, né cara, então o perigo dele, sei lá, ter um infarto, morrer, alguma coisa assim, né. Eu já chamei a ambulância pra ele, Alves, pode ficar de boa. Ah não, então beleza então. E falando com nós aí, acabou que no meio do caminho aí eu consegui tirar o D2 lá de Bada Ponte, que tava usando o craquezinho dele lá de boa, chamei ele aqui de última hora aqui pra participar, né D2. É isso aí. Ô, só queria falar que hoje eu fiz o leão do Proer de chorar três vezes já. A gente tá reunido aqui e colocando o Bruno aqui, a primeira vez que ele tá participando do Asnera Pod, e você já participou de algum outro podcast, Bruno? Não, claro que não. Quem que vai convidar um idiota que você acha na rua? Só ser, Alves. Direto, velho. Acho até cracudo eu chamo, não vou chamar um idiota. Eu chamei o Bruno aqui porque o Bruno trabalhou comigo lá alguns meses, e eu e ele e o Marçal, a gente conversava muito sobre animes e tal, e acabou que nos podcasts anteriores aí eu fiz a indicação do canal ToxAnime, e eu peguei muitas indicações de animes desse canal. E acabava que eu repassava pro Bruno e pro Marçal. E o Bruno, como o D2 fala, a gente chama Otaku. A maioria das coisas que a gente vai falar aqui hoje, que ele conhece, que são os novos animes da temporada 2018 e 2019. A gente viu alguns animes aqui que se destacou mais, que a gente curtiu mais, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, o que a gente achou e tal, e fazer essas indicações desses animes. Pode ter alguns spoilers leves pra gente tentar contextualizar a história, mas a gente vai inventar o máximo possível, mas pode acontecer que tenha. Mas mesmo tendo alguns spoilers, esses animes valem a pena serem vistos, que são muito bons. Eu já vou começar aqui falando que talvez seja o melhor anime dessa temporada 2018 e 2019, pra mim, na minha opinião aqui. Que inclusive, quase certeza que eu vou fazer uma tatuagem dele, que é Goblin Slayer. Esse anime é muito foda, velho. Muito, muito foda. O primeiro episódio explode sua cabeça. Tem uma parada bem pesada, não pesada, no primeiro episódio. Fiz a minha esposa assistir ele, ela ficou meio horrorizada, mas depois ela começou a curtir o anime. Você fez sua esposa chorar, um negócio tipo isso. Não, mas ele é pesado, velho. Chorar não fiz não. Bom, o plot desse anime aqui é um mundo de fantasia, né, que existem todos os tipos de monstros, dragão, gigantes, todos os tipos de monstros de fantasia medieval. A gente acompanha esse protagonista, que eu acho que nunca falou o nome dele, ele é só conhecido como Goblin Slayer, que é matador de goblins. O que acontece? Existem os aventureiros, que eles são tipo uns mercenários, vamos dizer assim, né, que coisa que o governo lá da onde que eles vivem, do reino que eles vivem, não quer tratar, né, de monstros, de alguma ameaça. Eles chamam de aventureiros. E esse Goblin Slayer, ele é um deles. Os aventureiros, eles são definidos por níveis. Tem o nível porcelana e vai subindo até chegar, sei lá, nível diamante. Mas o protagonista, ele tá no nível prata, que é um nível intermediário pra alto. Aí o que acontece? Ele só mata goblins. Nesse mundo, os goblins são meio que uma praga. Eles são muito pequenos e fracos individualmente, mas geralmente eles sempre estão em horda. Então, eles vão lá e invadem uma vila, uma casa, uma fazenda, e acabam com tudo. Mata os animais, mata todo mundo. Só que os goblins, o que acontece? Eles têm uma característica nisso, que eles não têm muito goblin fêmea. Então, como eles se reproduzem? Geralmente, eles acasalam com outros seres. Acasalam, assim, de modo forçado, né? Aí, o que que rola, cara? Quando eles invadem esses lugares, geralmente eles pegam as fêmeas e levam de volta pro ninho deles lá e fazem todo tipo de monstruosidade com elas, né? Por que que o protagonista, ele é tão fissurado a matar os goblins? Ele sofreu um trauma, cara, na infância dele, que a fazenda, a vila, né, onde que os pais dele moravam, ele morava com... não sei se ele morava com os pais e a irmã mais velha ou só com a irmã mais velha. Mas a vila dele foi invadida pelos goblins e ele se escondeu debaixo do piso. Só que ele conseguia ver tudo que acontecia. E os goblins, eles truparam e mataram a irmã dele na frente dele. Então o cara ficou super traumatizado, cara. Ele ficou fissurado em matar goblins. Ao longo da história do anime, mostra que ele teve um treinamento, mostra com quem que treinou ele, etc e tal. E ele é muito pitolato nisso. E, tipo assim, ele tem muita experiência. Aí, no primeiro episódio, mostra alguns aventureiros de primeiro nível lá andam pegando uma missão pra matar goblins. E eles vão, tipo, numa caverna, matar os goblins e chamam uma menininha lá, que ela é tipo uma clériga, pra ajudar eles no grupo deles, que é um moleque lá com uma espada, uma menina que é força bruta, sabe, punho e tal, e uma feiticeira. E vão pra esse lugar. Só que aí acaba que dá errado, que subestimaram os goblins. E vai rolando a história e acaba que eles são mortos. Só a clériga sobrevive. Na hora que ela tá quase morrendo, aí acontece o plot de N animes aí, que acontece o herói vai lá e salva a menina. Mas nesse meio tempo acontece muita coisa pesada. E o primeiro episódio desse anime, ele é muito pesado, que eu acho que é mais pra impactar mesmo, pra mostrar. Esse mundo aqui é isso aqui. Nu e cru. É isso aqui que acontece nesse mundo. Só que, tipo assim, é muito pesado algumas cenas desse anime. Mas eu acho ele muito foda, velho. Tipo assim, parece que você tá descrevendo um jogo de RPG também. É bem parecido. Geralmente, quando esses animes têm muito essa parte de mundo medieval fantástico, eles estão bem parecidos com RPG. Porque RPG bebe muito nessa fonte de mundo fantástico medieval, né, cara. Então você consegue ver muito isso. Tanto que tem esse negócio de subir de nível, eles ficam mais fortes, etc. Goblin Slayer tem muito a ver com D&D, cara. As classes. Tem pra caralho, tem. Os monstros. É um jogo RPG numa forma de anime. É isso mesmo. Esse anime, eu achei ele muito legal. Mas muito legal mesmo. Só pra perguntar, onde é que você conheceu esse anime? Acho que todos esses animes que eu vou falar aqui hoje aqui, foram indicações lá do canal do Intox Anime. Que a gente falou num dos podcasts anteriores aí. O mais legal desse anime é que o plot não é focado em ação bruta. Não é porradaria. É muito técnico, cara. É a inteligência do personagem principal de como ele consegue armar emboscada pros goblins. É meio a cabeça dele, a forma como ele pensa, cara. Ele teve muito tempo matando goblins, né. Então ele pegou muita experiência nisso. Tanto que no mangá, eles fizeram um mangá ano 1, ano 0, sei lá. Ano 1 dele. Porque no anime já começa ele já com a experiência toda, com a inteligência. Apesar de ele não é aquele protagonista overpower, né. Roubado pra caralho que consegue destruir tudo. Mas ele tem um conhecimento muito grande sobre o que ele tá fazendo. Sobre principalmente como que os goblins agem. Isso é interessante. Ele passa roia, quase morre várias vezes, etc. Isso é muito legal. E tipo assim, tem um mangá que conta desde o início dele ali. Tanto que o elmo dele, se vocês verem aqui no anime, Vai ter o trailer de todos os animes que a gente falar aqui no post. O elmo dele, aparentemente, ele tinha dois chifres. Um de cada lado que foram quebrados. Só que isso não mostrou ainda nesse anime. Provavelmente isso tá na história lá do ano 1. Porque na capa do mangá, tem os chifres ainda. Então, ao longo da história, deve mostrar. Não contou ainda na história, mas é uma parada interessante. Que isso mostra que o personagem, ao longo do tempo, Ele foi tendo conhecimento das coisas. Houve uma evolução ali da inteligência, do raciocínio dele. Pra matar goblins, né, velho? Eu acho isso muito foda. No primeiro episódio, esse grupinho que tá lá, Que ele foi invadir a caverna pra matar os goblins. Eles entram, aí o guerreiro entra com uma claymore gigantesca. Escava dentro de uma caverna. Uma espada longa. Aí na hora que ele vai bater no goblin, a espada bate no teto. Ele não consegue. E os goblins saem destruindo com ele. Ele mostra, tipo assim, problemas da vida real de um aventureiro. Dentro do mundo de anime. Não é aquela coisa roubada de heróis. Não dá certo as paradas, né? Exatamente. Goblins, geralmente, estão em cavernas pequenas. Com corredores pequenos, né? Túneis pequenos. Então, o próprio protagonista fala. Fala, isso aqui é uma espada ruim pra caçar goblins. Geralmente tem que ser uma espada pequena e um escudo pequeno. Ele explica isso tudo. Tudo na anime é bem explicado. Da onde que ele tira toda... Não da onde, mas esse conhecimento dele, né? De como matar goblins. Bom, os dois próximos animes aqui, a gente vai falar um pouquinho, falar deles juntos. Porque são bem similares. Tipo assim, quando eles lançam animes... Eu já falei isso no podcast anterior. Eles lançam, sei lá, 50, 60 animes por temporada. E cada temporada tem três meses. Então, tem muito anime similar ao outro, ou que tem uma ideia parecida com algum anime que já teve e tal. E um tema que é muito recorrente, cara, é... É um humano que vive num mundo aparentemente igual ao nosso. Ou ele é transportado, ou ele morre e vai pra um outro mundo de fantasia. Geralmente, fantasia medieval. Os dois próximos animes, eles são mais ou menos isso. O primeiro que eu vou falar aqui, que é o Tseishitara Slime Data Ken. Que é conhecido somente como Slime. É... O protagonista, ele morre e vai pro mundo de fantasia medieval. Durante a morte dele, o que acontece? Ele tá andando na rua com os amigos e tal, e vê um doidão. Eu não sei se é um ex-namorado da menina que tava andando com ele. Eu não sei, ou se foi alguém roubar, alguma coisa. Eu não tô lembrado que é agora. Mas, tipo assim, chega e vai pra dar uma facada. E ele entra na frente dela. E ele toma a facada. E ele tá morrendo, ele sabe que tá morrendo. Aí ele começa... Nossa, tô sentindo frio. Por causa do chão que ele tá, porque tava chovendo, uma parada assim. Aí o que acontece? Ele já foi meio que introduzido no mundo medieval. Então, todos esses sentimentos que ele começa a ter naquele momento que ele tá morrendo. Ele ganha como skill pro mundo que ele vai. Então, tipo assim, cai no chão. Ele começa a sentir frio. Ele começa a ter resistência a frio. Aí ele começa a sentir o quente, que é o sangue dele saindo dele, sabe? Ele começa a ganhar resistência a calor. E assim por diante. Aí, N coisas que ele vai sentindo nesse meio tempo. Durante a morte dele ali. Ele vai ganhando a skill pra isso. A resistência pra essa coisa. E quando ele revive no outro mundo, ele revive como slime. Slime é o quê? Slime é tipo uma geleinha. Um monstrim, tipo geleia. Aí ele cai nesse mundo medieval. Ele cai dentro de uma caverna. E nessa caverna ele tem algumas flores, alguns minerais. Que eles funcionam como, tipo, catalisador de magia. Uma parada assim que dá um up na magia da pessoa, na força e tal. É meio que um combustível de algumas coisas, vamos dizer assim, entre aspas, sobrenaturais daquele mundo. Força e tal. E ele vai lá e, tipo assim, ele não consegue enxergar. E ele vai aprendendo e evoluindo dentro dessa caverna. Então ele vai consumindo esses minerais e essas plantas. E vai tendo, tipo, ganhando força com isso. Aí começam a aparecer monstros e tal. E ele começa a aprender a usar as paradas. Ele bebe água e ele consegue usar, tipo, jato d'água. Ele, tipo, absorve os materiais, as coisas. E começa a conseguir utilizar essas coisas pra ele. Então ele vai enfrentando alguns animais lá. E vai acabando absorvendo os poderes e as características desses animais. Até que encontra com um dragão. Um dragão tá aprisionado lá. E começa a ter amizade com esse dragão. É um dragão lendário. Que ele foi preso ali, por centenas de anos atrás. Por heróis. Porque ele era meio que um vilão e tal. E ele começa a ter amizade com esse cara. Inclusive, o Slime, ele tem a lembrança toda da vida anterior dele. Lá na terra. Na terra dele, né? E vai desembolando a história assim. Então ele vai, tipo, engolindo, né? Consumindo os monstros e tal. E vai tendo o poder dele. E ele ganha o poder desses monstros que ele consome, certo? Exatamente. Das coisas que ele consome. Então, por exemplo, ele teria que consumir. Ele não teria que ficar perto nem nada. Ele literalmente come. E eu acho muito legal desse anime. Que ele vai consumindo. Vai tendo os negócios. E acaba que... Vai acontecendo algumas coisas ao redor dele. Que ele vai... Com a experiência que ele tem no mundo real. Ele começa a ter uma política. Ao longo dos conflitos que ele vai tendo ao redor dele. Uma coisa que eu achei bem legal. O negócio que é muito natural dele. Ele vai atraindo seres. Outros monstros e tal. Pra perto dele. E o interessante desse mundo é que... Quando você dá um nome pra um monstro. Ele sobe de nível. Por exemplo. Você deu um nome pro monstro qualquer. Ele vai subir de nível. Mas ele sobe de nível a um poder específico. Ou ele simplesmente sobe. Goblins. Aqui também tem goblins. Tipo... Só que os goblins daqui são tudo bonzinhos. É diferente dos goblins... Dos goblins no Goblin Slayer. Totalmente diferente. Aí o que que rola? Esses goblins... Ele... Ele encontra com esses goblins. Esses goblins tão assim... Quase morrendo. Porque tem uns lobos. Que estão... Infernozando a vida deles lá e tal. Aí o que que acontece? Ele... Começa no... Ele ajuda os goblins com esses lobos lá e tal. E... Meio que consegue fazer uma amizade entre eles. Aí... Eles... Aí eles começam a falar assim... A gente não tem nome. A gente não... A gente não... Se dá um nome. Um monstro não se dá um nome pra outro monstro aqui. Nasce. E é você. Ponto final. Aí ele dá um nome. Começa a dar um nome a esses goblins e os lobos. Ao fazer isso... É... Eles evoluem. Eles sobe... Tipo... Sobe de nível. Fraga. E tão simples. Que os goblins que eram pequenininhos e tal. Mão frágil. Eles dão um nome pros goblins. Os goblins ficam gigantão. Fortão e tal. Sabe? Os lobos também. É a mesma coisa. Os lobos são lobos normais. É... É... Com poder e tal. Mas aparentemente eles são normais. Quando ele dá o nome... Os lobos aumentam de tamanho. Ganham outros skills e tal. Ganham os poderes a mais. É muito foda. Então... E acaba que ele já começa ali a criar uma comunidade. Com os lobos e os goblins. Né? Aí ele fez com que os lobos trabalham... Em vez de... Tinham uma briga com os goblins. Ele trabalhar em comunidade. Trabalharem juntos. Pra viver bem em sociedade. E esse... Todo esse conhecimento que ele tem. Ele pegou da vida dele lá... Lá na terra dele. Aí vai vindo outras ameaças. E... E acaba que ele vai juntando. 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 E... E... E só vai aumentando. Ele quer uma... Uma vilazinha. E vai começando. Aí acaba que ele cria uma cidade e tal. E... E acaba que outras nações começam a ver esse... Esse aumento de monstros. Que vem outros monstros morar com eles. E eles estão crescendo. Virando uma cidade. E virando até quase um país. Outros reinos. Outros lugares. Perguntava. Por que porra é essa? Aqui não tinha nada. Que era só uma floresta. Que que é isso aqui? Já tem uma cidade aqui. E vai desembolando isso. E lá nesse mundo tem uns Lorde Demônios. Que são tipo assim... São roubadasas. São todo mundo fortes. Mas são poucos. Mas são fortes pra caralho. E esse slime. Ele consome tanta coisa. Que ele fica fortasso também. Tipo assim... Qualquer coisa que vá lá. Ele consegue bater nos caras. Na verdade tem uma hora. Que ele consome alguém. Que tem poder de Lorde Demônio. Não é? Isso. Mas mesmo assim. Ele não consegue. É... Ter o mesmo poder. Que os Lorde Demônios. Que aparecem depois. Mesmo ele sendo poderoso. Pra caralho. Pra caralho mesmo. Ele é o personagem principal. Mais roubado dessa temporada. Sim. Mas o legal. Que tem Lorde Demônios lá. Que é muito mais roubado que ele. Aqui a menininha que aparece. Que é uma Lorde Demônio lá. Se ela quiser. Ele quebra ele na porrada fácil. Ah não. Mas aí tem uma Lorde Demônio. Que explica isso. Então eu já ia perguntar isso. Porque eu tô vendo algumas imagens aqui. Parece que tem outros personagens. É... É... Humanos. Humanoides. Sei lá como é que é. E esses então são os Lordes Demônios. Não. Provavelmente não. Eles quase não apareceram ainda. Só... Algum... Um, dois apareceram. Esses aí provavelmente você tá vendo. Eles são alguns ogros. É... Eles tem algum problema também. Vai lá. Vai lá. E acaba que o Slime ajuda eles. E quando dá nome pra eles. Eles deixam de ser aquela forma mais grotesca de ogro. E ficam um pouco mais humanoide. Com feição mais humana. Entendeu? A evolução deles transformaram eles de cara desse jeito. Entendeu? Então por exemplo. Ele basicamente vai andando por esse mundo. E constrói um reino. Até então. Ele constrói um reino. Vai construindo. Criando toda uma sociedade. Entendeu? Criando toda uma sociedade. O cara era engenheiro civil. Tá ligado? Ah tá. Aí ele meio que vai organizando a cidade. E o mais legal é que ele não vai se impondo como reino pros outros reinos. Pela força bruta. Ele chega lá tentando comercializar a coisa que eles estão produzindo. Todo esse conhecimento que a gente tem no nosso mundo aqui de política externa. Esse tipo de coisa. Ele vai aplicando ali. Fraga. É muito. Eu acho muito legal. Ele começa a gerenciar o reino por via de economia. Velho. É muito foda. Ele sempre evita o combate direto. Apesar dele ser forte pra caralho. Apesar que ele conseguir controlar o outro estado que ele tá discutindo. Ele evita isso. Isso eu acho muito legal. Um outro anime que tem mais ou menos essa pegada. Só que o protagonista ele foi invocado pra esse mundo de fantasia medieval. O que acontece? Nesse mundo tem a lenda de quatro heróis. Que vão salvar o mundo de umas ondas demoníacas que invadem esse planeta. Eles invocam os heróis antes das ondas começarem. Porque eles tem tipo um relógio lá de contagem regressiva. Que eles sabem que vai vir essas ondas com os demônios lá. Então eles invocam quatro heróis antes dessas ondas pra ele até subir de nível. É bem RPG também esse cara. Inclusive os heróis tem uma visão de jogador de RPG. Então eles conseguem ver os níveis, os skills dos outros personagens. É bem legal. Você fala tipo assim, aqueles números mesmo acima. Tipo isso que o cara... Isso, sim, sim. Nível tal. Tem menos in com as habilidades. É muito doido. Caralho, mano. E é muito legal, cara. É muito legal. Você pensa que o plot é um jogo digital. Então, se você for pensar bem... Mas é, eles falam isso. Eles falam isso lá dentro do anime. Eles comentam sobre isso. Então tipo assim, são invocados quatro heróis. Aí cada herói tem uma arma específica. E só pode usar essas armas. Eles não usam... Eles não podem usar outro tipo de arma. Então, por exemplo, um herói ganhou um arco e flecha. O outro ganhou uma espada. O outro ganhou uma lança. E um outro escudo. Se eles tentarem pegar qualquer outro tipo de arma que for designada pra eles. Eles não conseguem. Tomam um choque. Uma parada assim. Eles não conseguem usar. Ponto. Aí o que acontece? O herói do escudo, ele sempre é menosprezado. Porém, ele é um dos mais importantes. Mas todo mundo menospreza ele. Aí o que acontece? O reino que invocou esses quatro heróis. Eles já tinham alguns... Algumas pessoas que estavam sendo treinadas. Pra acompanhar esses heróis. Pra eles subirem... Ajudarem a eles subirem de nível. Pra conseguir enfrentar as ondas demoníacas que estavam pra chegar. O rei botou os quatro heróis. E falou assim, ó. Pessoal que foi treinado. Escolhe os heróis que vocês vão querer acompanhar. E ninguém escolheu o herói do escudo. Aí, vem uma ruiva lá. Que já tava com o outro cara. Falando assim, ah não. Eu vou com ele. Não deixa ele sozinho não. Deixa ele com ele. Aí vai. Eles começam a treinar. Aí ele começa a gostar dela. Ela acha mó legal. Ela ajuda ele pra caralho. Explica muita coisa pra ele e tal. Só que... Ela vai lá e dá uma... Trai ele. Como? Ela finge que foi estuprada por ele. E faz com que os guardas prendam ele. Aí quando ele vai descobrir... É tipo, tudo armação. Ele não fez isso. Ele... É assim, bonzinho pra caralho. É bonzinho pra caralho. Tanto que ele se fode muito por causa disso. Nesse primeiro episódio. Ele descobre que a menina é filha do rei. E dá mó treta. E ela mente pra caralho. E... Só que, tipo assim. O rei não pode matar o herói. Porque não vai vir o outro herói. Ele só consegue vir heróis novos. Se matar os quatro. Aí vem... Uma nova invocação pode ser feita. Mas fora isso, não tem como. Aí ele... Ele bane o herói do escudo do reino. Mas só um detalhe. Por que a ruiva fez isso? Por que ela traiu ele? A princípio não é explicado. Ao longo do anime vai explicar o porquê que ela fez isso. Acho que até hoje não explicou exatamente... O porquê que ela fez isso. Tem algumas pistas e tal. Que esse anime... Os dois animes que a gente falou anteriormente. O Goblin Slayer e o Slime. A temporada foi finalizada. Já finalizou a primeira temporada. Já tá confirmada a segunda temporada deles. Esse herói do escudo. Esse ainda tá acontecendo. Acho que tá no episódio 17 da primeira temporada. E ainda não deixou claro qual que é a intenção dela. Tem alguns pontos que a gente dá pra entender por que que ela fez isso. Mas o cerne central ali da história não foi explicado direito. Qual que é o poder desse herói? Ele tem um escudo. É ridículo assim. É o Capitão América. Então é tipo isso. Não, ele não tem força. Ele só tem um escudo. Ah, é só o escudo mesmo. Entendeu? Aí todo mundo ignora o cara. Porque ele tem um escudo, véi. Menospreza. Não é uma arma, né, véi? Não é uma arma. É um escudo. O escudo dele tem uma parada que é interessante. Porque ele faz, é tipo... O slime, fraga. Então, tipo assim. Ele pega as coisas que ele... Ao longo das aventuras deles. E o escudo dele absorve isso. Tipo assim. Ah, ele derrotou, sei lá, um dragão. Ele pega um pedaço do dragão. Um pedaço mesmo. Uma pele, alguma coisa de dragão. E coloca no escudo dele. O escudo dele absorve. E destranca algumas propriedades que o escudo pode ter. Tipo slime mesmo, sabe? Ele absorve os poderes. Então ele vai fazendo isso, cara. Acaba que o escudo dele fica absurdamente forte. E ele consegue usar o escudo dele tão bem que ele... Apesar do escudo ser um equipamento de defesa. Ele consegue usar ele como ataque. Ou pra prender uma pessoa. Ou fazer qualquer coisa. Então, tipo assim. Ele fica muito, muito roubado. Em algumas situações, né? Em algumas situações. Ele, apesar de ser o protagonista e tal. Às vezes ele se vira até como um antagonista, cara. Porque depois que acontece a trairagem com ele lá no primeiro episódio. Aí ele encara, tipo assim. Ah, então todo mundo vai achar que eu sou merda, né? Então, beleza. Eu vou ser malzão mesmo. Eu vou ser um filho da puta com esse povo. É, aí ele fica totalmente mal. Vai extorquir a galera. Mas ele é sempre justo. Não é extorquir. É tipo assim. O que acontece? Os heróis, eles ganham, tipo, um financiamento do rei. Mas como ele foi exilado. Ele não ganha esse patrocínio do rei. Então ele tem que conseguir o dinheiro com as próprias mãos. Aí como que ele faz isso? Ele vai ajudando as pessoas e cobrando por essa ajuda. Mas de uma maneira justa, entendeu? Ele não deixa de ajudar se a pessoa não tem dinheiro. Ele tenta sempre buscar outros meios pra essa pessoa pagar ele. Que ele exige o pagamento, mas não necessariamente de dinheiro, entendeu? Às vezes pode ser de uma ajuda, de equipamento, de alimento. E, tipo assim, ajudar ele a pessoa, ele ia ajudar de qualquer forma. Mas ele não ajuda de graça, entendeu? Ele mostra que não ajuda de graça. Porque, igual o Bruno falou, ele ficou tão puto com a traição dele. Que a personalidade dele muda um pouco. Então ele vira mais um mercenário do que o... É legal que você vê um herói virando um anti-herói aí, né? É, só que, tipo assim, ele continua sendo bom, entendeu? Ele continua sendo bonzinho, entendeu? Mas, tipo assim, por exemplo, uma pessoa que tá necessitada lá, ele não vai deixar de ajudar. Ele vai pedir que ela pague, mas ele não vai deixar de ajudar. Então, tipo assim, teve um episódio que ele viu que as pessoas não tinham condições nenhuma. Aí ele falou assim, então deixa eu dormir aqui essa noite. Tipo assim, entendeu? Me dá um pouquinho de comida, entendeu? Então, tipo assim, ele sempre exige o pagamento. Não necessariamente sendo dinheiro, entendeu? Mas ele é bem justo. Música Os dois próximos animes que a gente vai falar aqui, eles são situados no Japão feudal. O primeiro deles é o Dororo, que é uma adaptação de um mangá de 1960 e poucos. Um ano ou dois anos do lançamento do mangá, teve um anime também. Só que agora eles fizeram esse anime novo. Por quê? O mangá e esse primeiro anime, eles são muito de comédia. Apesar da história ser bem tensa, ser bem dramática, eles voltaram muito pra comédia. E esse novo anime, esse reboot que eles fizeram desse mangá pra anime, é uma parada mais dark, mais densa. Então, tipo assim, é a mesma história, só que sem comédia. É o que deveria ser a história real por causa dos problemas que aconteceram com o personagem principal. Que é muito foda. E o nome do anime não é do personagem principal. É do acompanhante dele, uma criancinha chamada Dororo, que acompanha esse menino que se for o nome do protagonista. Isso mesmo, o nome do protagonista. Qual que é o plot dessa história? Tem um seu feudal, aonde que ele mora lá, o feudo dele lá, tá passando por muita dificuldade. É seca, guerra... Aí o que que rola? A esposa dele tá grávida. O que que ele faz? Ele faz um sacrifício do filho dele pra vários demônios pra trazer prosperidade pro lugar. Aí o que que acontece? Então o pai dele sacrifica o filho dele pra trazer prosperidade pro lugar. Aí quando ele tá nascendo, cada demônio começa a pegar uma parte dessa criança, um órgão, alguma parte dessa criança. Só que tem um, tipo, uma deusa lá que não deixa os demônios pegarem a criança. Quase morre e tal, mas ela consegue com que a criança fique sem vários órgãos, sem o olho, sem os braços, sem as pernas, sem a pele. Conseguir sobreviver. É muito louco, vai. Então, pera, vocês acabaram de falar assim, ah, o negócio é de comédia, mas parece um mais terror. Qual que é a comédia? Hoje ele é terror. Na verdade, a história ainda é terror, velho, mas ele é cartunisco, sabe? Tem muita piadinha também que não foi passada pra esse anime. Eu tenho que imaginar qual que seria a piadinha que o demônio tá fazendo arrancando os órgãos da criança. Tipo assim, você vai morrer, morte horrível, criança. Vem aqui pra traseira do chevette. Sei lá, eu vou pegar essa próstata aqui pra mim. Aí o que que rola? Então ele nasce sem vários órgãos, inclusive o de dor também, o receptáculo de dor, ele não sente dor e tal. Então, tipo assim, ele fica quase um zumbizinho, muito esquisito, um bebezinho muito feio, coitado, dá mó dó. Aí o que que rola? O pai dele manda a parteira matar a criança. Leva daqui, mata e acaba o sacrifício pros demônios. Só que a parteira fica com dó. Aí o que que ela faz? Ela faz uma canoinha e bota ele, tipo, no rio. Aí não conta muita história e volta com ele já meio que adolescente. Aí ao longo do anime vai explicando o que que aconteceu com ele. Ganhou treinamento, ganhou próteses nos braços, nas pernas. E as próteses do braço dele viram espadas, cara. Ele tira uma parte do braço dele e vira tipo uma espada. Aí vai contando a história. Aí o que que acontece? Nesse mundo tem alguns demônios, alguns monstros que eles chamam de demônios e tal. Só que aí o que acontece? Ele começa a caçar esses demônios. Ele não enxerga, ele não enxerga nada. Ele é cego. Só que ele consegue ver, tipo, a aura das pessoas. E ele consegue distinguir se uma pessoa é má ou ruim ou um demônio. Uma aura de uma pessoa normal, ele parece toda branca. Uma aura de uma pessoa ruim, é branca com alguns tons vermelhos. E de demônios, é tudo vermelho. Então o que que ele faz? Quando ele vê uma aura vermelha, ele vai lá e mata. E alguma dessas monstros que ele mata, é os demônios que roubou os órgãos dele. Tipo assim, de acordo com os demônios que ele vai matando, ele vai recuperando as partes dele. Então de acordo com o que ele vai matando, ele recupera a pele. Recupera com alguma modificação ou recupera exatamente o que era pra ser o negócio. Porque, pensa aqui comigo, foi tirado quando ele era bebê. Ele recupera a perna dele normal, do tamanho que ele tá. Não tem muita lógica nisso, mas a história é muito legal. Tem um episódio que ele recupera coluna, brother. Ele tava matando um monte de demônios sem coluna antes, tá ligado? Ele recupera a coluna dele, e os demônios não tinham coluna, né? Não, mas a coluna que ele tinha era uma coluna artificial. Tem um cara que ele faz próteses. Mas pensa só, como é que o cara botou uma coluna artificial no seu? É, velho, é muito louco. Então, tipo assim, esse moleque, ele não é normal. As pessoas são normais, morrem se tomar facada e tal. Mas ele, em específico, parece que ele é um super-humano. Dá a entender isso, fraga? Porque tem muita coisa que acontece com ele que não tem muita lógica, que contradiz algumas coisas no próprio anime e mostra. Então, tipo assim, ele não é normal. É muito legal porque, nesse anime, ele é o protagonista, mas ele tem grande parte dos episódios, ele não fala. Ele começou a falar agora, mas ele fala muito pouco. Ele não fala. E no anime, de 1900 e bolinha, ele falava, tipo, telepaticamente. Então, tem essa diferença. Acho que no mangá também era assim e tal. Então, no anime atual, eles não colocaram, ele não fala. E é muito legal isso, cara. Porque quem é a voz dele é o Dororo. À medida do possível, ele tentará tornar mais real a parada, cara. Tudo bem que o plot é muito exagerado, mas eles deram um choque de realidade nele. E, tipo assim, o anime é bem violento, ele é muito legal. Tem várias partes desse anime que é inspirado em coisas reais que aconteciam na época do Japão feudal, sabe? E aí, tem meio que simbolismos com a história do Japão. Cara, é cheio de conteúdo esse anime, ele é muito foda. O primeiro episódio, primeiro e segundo, a animação é fluida, cara. Tem uns combates que você fica com adrenalina de assistir o anime. Todos esses animes que a gente tá falando aqui, eles são de muita boa qualidade a animação deles, eu acho, sabe? Só o Slime, ele não tem tanta qualidade no anime, porque a proposta dele é um pouquinho diferente. Tem bastante comédia, tem algumas cenas de ação. No geral aqui, as animações são muito bem feitas. Inclusive, esse próximo anime que a gente vai falar aqui, o Demon Slayer, ele só tem quatro episódios na data da gravação aqui que a gente tá fazendo. A qualidade do anime é fantástica, cara. Ele é muito bem feito, velho. Muito bem feito. É muito bonito o anime, cara. Ele também acontece no Japão medieval. Lá, aparentemente, existem alguns demônios que são bem similares a vampiros. Aí, o que acontece? A história acompanha esse menino lá, que eu esqueci o nome aqui agora também. Ela acompanha esse menino, que ele tem uma pancada de irmãos e tem uma mãe lá também que cuida deles e tal. Aparentemente, o pai deles não tá na história, não falou se ele morreu, não sei o que lá. Mas ele tem, tipo, cinco irmãos e a mãe dele. Aí, teve um dia que ele foi vender carvão. Aí, quando ele voltou, ele tem um olfato muito bom. Então, quando ele tava chegando em casa, ele sentiu cheio de sangue. Aí, ele foi correndo pra saber, pra ver o que é. A família dele tava toda morta. Inclusive, os irmãos mais novos dele, tipo, bebê. E tava todo mundo morto. Aí, quando ele foi olhar, uma das irmãs dele mais novas, tava viva ainda. E tinha a lenda toda lá dos demônios. Aparece à noite, porque... É tipo vampiro mesmo. Só aparece à noite e tal, que gosta de matar pessoas e tal. Quando ele chegou lá, a irmã dele tava viva. Só que, ela tinha sido transformada num desses demônios. Que é chamado, acho que, Onin. Acho que é isso mesmo. É tipo um vampiro. Aí, vai desmolando a história. Aí, aparece esse demônio que matou a família dele lá. Ele vai se vingar. Aí, quando ele tá quase morrendo, a irmã dele aparece, ajuda ele. Que ela tava quase perdendo o controle e se alimentando, né? Que ela não tinha comido nenhuma carne humana. Então, ela tava se controlando numa situação lá. Que ela viu uns corpos humanos lá. Pra não comer. Só que, quando o irmão dela gritou o nome dela. Que ela tava quase morrendo. Ela foi lá, ajudou ele e tal. E era forte pra caralho. Aí, vai contando a história. Aí, o que acontece? No meio dessa história dele, ele encontra uns caras que é tipo Demon Slayer. Que mata esses caras. Que são treinados pra matar esses caras. Esse cara que ajudou ele, vê potencial nele. Então, manda ele pra um velho lá fazer o treinamento dele. Ele tá mais ou menos nesse ponto. Ele tá finalizando o treinamento dele e tal. Então, tipo assim. Eu tô falando esse anime aqui. Só tem quatro episódios e tal. Mas o que me ganhou nele é a qualidade da animação. Cara, é muito bem feito. É arte, velho. Muito detalhista, velho. É muita arte. Pior que é mesmo, cara. É muito bem feito. E é muito bonito mesmo. O próprio... É que todo anime... Eu gosto disso, sabe? O anime tem uma dinâmica de desenho, né? É bem distinta e bem característica. Cara, esse é muito artístico. A dinâmica dele. Tô vendo um vídeo que o Bruno compartilhou aqui. Cara, eu tô encantado com a... Como é que fala? Com a qualidade, com a... Como é que fala, gente? A definição é... A definição é muito bem definido. Não é definição porque ele fala... A resolução, né? A resolução. E com a fluidez do anime mesmo. Gosto de falar. O anime é fluído, velho. Porque tem muito anime que... Juntar fluidez em cenas de ação com qualidade de imagem... São poucos animes que conseguem fazer isso. Tipo, por exemplo... Sua de Hotline consegue fazer. Por quê? Pra você colocar fluidez num anime com qualidade de imagem... Você gasta muito tempo pra fazer. E tem que ter artistas muito bons pra fazer isso. É tempo, dinheiro, é tudo, né, cara? Exatamente. Então, tipo assim... Por exemplo, eu teve uma... Uma vez eu vi um vídeo lá no Itoxi Anime mesmo. O cara falando sobre isso. Ele falando sobre alguns animes. Tem as cenas muito fluídas. Mas a animação foi totalmente capenga. Por exemplo, tem uma luta que o D2 gosta muito lá do Naruto Shippuden. Que é dele... Do Naruto contra o Pain. Uma das lutas sinais lá. É muito, muito fluida. Só que o desenho é totalmente... Zoado. Pera aí. Tô só me falando que aquele desenho lá... Aí eles não fizeram de propósito, não. A zoeira do desenho. Era realmente que era zoado. Porque é o seguinte, sou. Dependendo do foco do anime... Eles preferem ter a fluidez do que uma qualidade da imagem. Caralho, mano. Dragon Ball novo é assim, cara. O Dragon Ball novo é desse jeito. Eles fazem... Eles trabalharam muito na fluidez das lutas. Mas a qualidade de desenho... Ah, entendi a ideia. Não, mas esse desenho aqui não parece muito ter isso. Cair nessa armadilha. Exatamente. São muito poucos animes que conseguem fazer isso. Esse estúdio é o mesmo que faz o estúdio do Sword Art Online. Eles não economizam... Eles são conhecidos por não economizar, cara. É todo mundo estrela no estúdio. É todo mundo foda. Só que eles não fazem quase nenhum anime. É, eles fazem muito pouco. Mas os animes que eles fazem bombam, não é, velho? Uma curiosidade que eu tive com esse anime. A irmã desse menino, ela tem hora que ela se transforma? Ou ela é totalmente... O tempo inteiro ela é demônica? Ela foi... Ela transformou. Ela é demônica. Ela não... Tipo, vampiro mesmo. Ela não pode pegar sol que ela morre. Ela tem que comer carne humana. E vai desembolando a história a partir disso. Porque a meta do protagonista da história é fazer com que a irmã dele volte ao normal. Mas acaba que ele virou um Demon Slayer. Ah, entendi. Sendo que a irmã dele... Ela anda com um bambu na boca pra não morder ninguém, velho. É muito louco. Esse bambu, ele é especial. Ele tem uma magia ali pra ela se controlar. Tem uma parada assim também. Ah, entendi. Eu achei que era algum fantasia sexual que ela tinha. Então... Bom, meus amigos. Esses aí foram alguns animes aí dessa temporada 2018 e 2019 que a gente curtiu aqui. Pelo menos eu e o Bruno. E o Marçal também curtiu algum deles, apesar de ele não ter participado aqui hoje. Eu tô quase aceitando que o D2 fica me chamando de otaku. Tô quase aceitando que realmente eu sou. É, porque você tá percebendo que você é um otaku. E nerd ainda, né? Pelo visto. É, foda, velho. Eu só não faço cosplay, viu, gente? Isso aí não dá, não. Ainda. Dá vale lembrar. Eu não faço cosplay, mas eu tenho a tatuagem, né? No braço. É isso que eu ia falar. Mas tatuagens de anime eu já tenho. Eu tenho uma do Fullmetal Alchemist. Eu tenho uma do Star Wars. Cara, ele é um cosplay em pessoa. Exato. Ele é a cara de pau tão grande, velho. Que todo dia ele faz esse cosplay. E eu vou fazer mais uma tatuagem aqui do Goblin Slayer e do Cavaleiro dos Zodíacos também, futuramente. Assinem o Asnerapod nos principais feeds de podcasts. Tanto no aplicativo de podcasts do iOS ou do Google. E nos principais outros agregadores de podcasts. Inclusive no Spotify e no Deezer. Se vocês colocarem Asnerapod, vocês vão conseguir ouvir também. As nossas redes sociais. E, D2, fala pra nós. Caso vocês queiram mandar pra gente alguma sugestão de episódio. Ou mesmo mandar um feedback de algum episódio que vocês gostaram ou não gostaram. Não tem problema. Contato. Também os comentários lá no blog estão abertos. Então, quem quiser comentar, tá livre lá pra galera conversar. Bruno, muito obrigado aí pela participação, cara. Valeu, galera. Valeu, D2. Falou aí, Zé. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Ciancinhas, lembrem-se de não usar crack porque o futuro é o D2. É isso aí, boa dica. Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto